Nem todos os PPRs em Portugal são bons ou geram dinheiro. Nos próximos minutos vais descobrir quais são os melhores PPRs e quanto podes ganhar com cada um. Nós vimos todos os PPRs existentes em Portugal e fizemos uma comparação detalhada dos 19 melhores para achar depois os 3 melhores de cada nível de risco para que tu não tenhas de perder tempo. Se ainda não percebes a 100% como funcionam os PPRs, o que são, como escolher o melhor e onde investir, quando acabas este vídeo vou no nosso vídeo explicar tudo sobre os PPRs em Portugal. Neste vídeo, entre muitas outras coisas, explicamos os níveis de risco dos PPRs que basicamente vão do nível 1 ao 7. O nível 1 é o mais seguro e o 7 o mais arriscado e com este risco vem, obviamente, a possibilidade de conseguir gerar mais dinheiro. E como existem estes diferentes níveis de risco, não faz sentido determinar o melhor PPR em Portugal sem diferenciar pelo risco. Portanto, neste vídeo fizemos o ranking dos top 3 PPRs em cada nível de risco, desde o nível 3 até o nível 5. Nós fomos a desconheço. A nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direta ao assunto aqui por nós. Se inscreve para te ajudarmos em futuros vídeos. Para fazermos este ranking, tivemos de comparar os PPRs em diferentes pontos. Os pontos foram, número 1, retorno no último ano, 2023, no ponto número 2, retorno anualizado nos últimos 3 anos, no ponto número 3, retorno anualizado nos últimos 5 anos, no ponto número 4, a comissão de gestão, depois no ponto número 5, a comissão de subscrição, depois a comissão de resgate, no ponto 7, como estão alocados os PPRs e por último, no ponto 8, o montante mínimo de investimento. Na descrição temos um bónus grátis que é o ficheiro Google Sheets com toda a comparação dos PPRs. Nós não utilizámos todos os PPRs em existência, isto porque ou não tinham a informação toda necessária, ou porque nenhum retorno negativo nos últimos 5 anos. E como tal, nem valia a pena considerar para comparar com os restantes. E no final, se quiseres analisar por ti o que deves fazer, nós não somos aconselhadores financeiros, tens o bónus grátis com todas as informações para comparares. Começando então pelo nível 3, o nível de risco mais seguro aqui na nossa comparação. Para encontrarmos o melhor PPR, no nível 3 comparámos 5 PPRs diferentes, que foram o Fundo de Pensões BPI Vida PPR, o BPI Destino PPR 2025, o Fundo de Santander Afogo PPR, o Golden SGF Poupança Conservadora e o PPR Big Taxa Plus. E, agora para a comparação, em terceiro lugar do nível 3 temos o Golden SGF Poupança Conservadora. Este PPR teve um retorno no último ano de 3,41%, não tem quase que as informações quanto aos últimos 3 e 5 anos, tem uma comissão de gestão de 1,5%, tem 0% de comissão de subscrição, uma comissão de resgate de no máximo 1% no primeiro ano de contrato, está alocada em obrigações, imobiliário, ações, investimentos alternativos e uma parte em dinheiro. E, por último, o mínimo para investir neste PPR é de 1.500€ iniciais e 500€ de reforços, a não ser que seja por débito direto, porque assim que a seja, é só 50€ mínimo para reforços. E agora, em segundo lugar do nível 3, temos o Fundo Santander Afogo PPR. Este PPR teve um retorno no último ano de 2,1%, não tem informações quanto aos últimos 3 a 5 anos, tem uma comissão de gestão de 0,8%, 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate de 0% também, ou seja, não o tem. Está alocado em obrigações, títulos de dívida pública, títulos de participação e outros investimentos representativos de dívida. E o mínimo para investir neste PPR é apenas 25€. E agora, em primeiro lugar do nível 3, temos o BPI destino PPR 2025. Este PPR teve um retorno no último ano abismal de 7,97%, nos últimos 3 anos teve um retorno de 2,44% ao ano, e não tem quaisquer as informações quanto aos últimos 5 anos de retorno anualizado. Tem uma comissão de gestão de no máximo 1,5%, 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate de 1%, caso estejas fora das condições de sem penalização. É um PPR que diversifica o investimento de acordo com o horizonte temporal. A longo prazo, privilegia os investimentos em ações, mas à medida que se aproxima da data do objetivo, estas vão reduzindo o seu peso, sendo substituídos por ativos mais conservadores. E o mínimo para investir neste PPR é uma contiga enorme de 1€. Agora passamos para o nível 4. Encontrámos o melhor PPR do nível 4, comparámos 8 PPRs diferentes. Foram o BPI Destino PPR 2050, o PPR Alves Ribeiro, o Smart Invest Dinâmico, o AMGA Investimento PPR e o Aerobic PPR Ciclo de Vida 34, o PPR Ativo do Optimize, a Caixa Reforma Moderado e o PPR Big de Ações Estratégico. E agora, em 3º lugar do nível 4, temos o BPI Destino PPR 2050. Este PPR teve um retorno do último ano de 13,81%, nos últimos 3 anos teve um retorno de 5,47% ao ano e não tem quaisquer as informações quanto aos últimos 5. Tem uma comissão no stand de 1,5%, 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate de 1%, caso seja fora das condições sem penalização. É um PPR que diversifica o investimento de acordo com o horizonte temporal, é de longo prazo privilegia os investimentos em ações, mas à medida que se aproxima da data do objetivo, estas vão reduzindo o seu peso, sendo substituídos por ativos mais conservadores. E o mínimo para investir neste PPR é de 1€. E em 2º lugar, do nível 4, temos o PPR Alves Ribeiro. Este PPR teve um retorno no último ano de 11,19%, nos últimos 3 anos teve um retorno de 1,2% ao ano, nos últimos 5 teve um retorno de 2,7% ao ano e tem uma comissão de gestão de 0,75%, 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate no máximo 1% no primeiro ano de contrato. É composto por 27,25% de ações, 64,53% de obrigações, tem uma liquidez de 1,71% e outros investimentos em 6,51%. E o mínimo para investir neste PPR é de 50€. E agora em primeiro lugar, do nível 4, temos o PPR Ativo do OptiMax. Este PPR teve um retorno de 12,12% no último ano, nos últimos 3 anos teve um retorno anual de 2,5% ao ano e nos últimos 5 teve um retorno de 3,2% ao ano. Tem uma comissão de gestão de 1,8%, 0% de comissão de subscrição e 0% de comissão de resgate. É um PPR que no máximo está alocado a 55% em ações e o mínimo para investir-se é 18€. Por último, temos o nível 5. Encontrámos o melhor PPR do nível 5 e comprámos 6 PPRs diferentes que foram PPR Agressivo da Optimize, Golden SGF Top Gestores, o SGF Stoic, o Golden SGF Poupança Dinâmica, o BBVA Estratégico de Investimento PPR e o Save & Grow da Casa de Investimentos. E em terceiro lugar, do nível 5, temos o Golden SGF Poupança Dinâmica. Este PPR teve um retorno no último ano de 6,63%. Nos últimos 3 anos teve um retorno de 3,35% ao ano e nos últimos 5 anos teve um retorno de 5,2% ao ano. Tem uma comissão de gestão de 2%, 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate de 1%. É um PPR que diversifica o investimento em obrigações, ações, imobiliário, mercadorias e monetário. E o mínimo para investir no PPR é 1.500€ iniciais e 500€ de reforços, a não ser que seja por débito direto, caso faças por débito direto, apenas são 58€. E agora, em segundo lugar do nível 5, temos o Save & Grow da Casa de Investimentos. Este PPR teve um retorno no último ano de 33,88%, uma coisa abismal, e nos últimos 3 anos teve um retorno de 5,053% ao ano. Não tem informações quanto aos últimos 5 anos e tem uma comissão de gestão de 1,5% e 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate de 2% no primeiro ano de contrato. O PPR está investido 100% em ações e o mínimo para investir neste PPR é 1.000€ iniciais e 100€ de reforço. Em primeiro lugar do nível 5, temos o BBVA Estratégia Investimento PPS. Este PPS teve um retorno no último ano de 10,41%, nos últimos 3 anos teve um retorno de 5,46% ao ano e nos últimos 5 anos teve um retorno de 5,99% ao ano. Tem uma comissão de gestão de 2%, 0% de comissão de subscrição e uma comissão de resgate de 0% também. Ou seja, não existe qualquer comissão de resgate. E é um PPR que é composto por ações entre 60% e 100%, obrigações até 40% e instrumentos de dívida pública a curto prazo até 20%. O mínimo para investir neste PPR é de 25€. Nós não desconheço que estamos sempre a dar o máximo de informação possível. Portanto, na descrição está o bónus grátis que usámos para fazer toda a comparação dos PPRs. Basta fazeres download. Agora vamos pegar no melhor PPR de cada nível e fazer as contas para ver quanto é que conseguirias ganhar. No nosso vídeo em que explicamos tudo sobre os PPRs, nós fazemos esta mesma conta, mas com um retorno médio dos últimos 5 anos de todos os PPRs em existência. Agora vamos fazer as contas com o melhor PPR de cada nível. Nesse vídeo, a porcentagem de crescimento que utilizámos foi 1,2% ao ano e para simular fizemos com uma pessoa de 25 anos a investir até aos 60 anos e a investir o máximo para receber o benefício fiscal, mais o benefício fiscal em si. O resultado foi um investimento de 63.250€ e a acabar com 92.981.95€ depois de impostos. Para os exemplos seguintes, vamos usar a mesma pessoa de 25 anos a investir o máximo para o benefício fiscal e o benefício fiscal em si também a ser investido. O que acaba por ser, até aos 35 anos, essa pessoa investiu 2.000€ no primeiro ano e 2.400€ por ano que são os 2.000€ mais os 400€ do benefício fiscal. E depois dos 35 anos até aos 50 anos investe 2.100€ por ano ou 175€ por mês que são os 1.750€ mais 350€ do benefício fiscal. E depois dos 50 até aos 60 anos investe 1.800€ por ano ou 150€ por mês que são os 1.500€ mais os 300€ do benefício fiscal. Mas agora, vamos fazer as contas com o melhor PPR do nível 3 que mostrou um rendimento anual de 2.44% nos últimos 3 anos. Mas como são só os 3 anos, vamos baixar para 2% para sermos um pouco mais conservadores. Portanto, 2% é o valor que vamos utilizar para estas contas. E agora que já sabemos quanto é que investimos ao mês e qual é o retorno esperado do PPS, vamos ver quanto é que cabarias aos 60 anos. Aos 35 anos, depois de investires 22.000€, acabas com 28.717.32€. Aos 50 anos, depois de investires 48.000€ e 250€, acabas com 74.965.91€. E por último, aos 60 anos, depois de investires 63.250€, acabas com 135.472.41€. E no final, se venderes, pagas 5.157€ de impostos e acabas com 130.315.41€, no final do PPR do nível risco 3. E atenção, que isto são apenas as projeções e não são valores garantidos, mas se até este momento damos algum valor, partilha com um amigo para que ele também possa saber esta informação. Mas agora vamos passar ao nível 4. Aqui, a única coisa que muda é a percentagem de crescimento que vamos utilizar. De resto, investimos sempre o mesmo. Portanto, com o PPR ativo do Optimize, vamos assumir um retorno de 3.2% ao ano, que foi o que teve nos últimos 5 anos. Aos 35 anos, acabas com 30.508€ e 56 cêntimos. Aos 50 anos, acabas com 88.570€ e 7 cêntimos. E por último, nos 60 anos de idade, acabas com 142.000€ mais 188.40 cêntimos. E no final, se venderes, pagas 5.735€ e 20 cêntimos de impostos. Acabas com 136.453€ e 20 cêntimos, no nível de risco 4. E para finalizar aqui o vídeo, vamos ver o nível 5. Mais uma vez, a única coisa que muda é a percentagem de crescimento que vamos utilizar. Portanto, com o BBVA Estratégia e Investimento, vamos assumir agora um retorno de 5.99% ao ano, porque foi o que teve nos últimos 5 anos. Mas lembra-te que os resultados passados não garantem resultados futuros. Estamos a usar estes números para conseguimos fazeres contas e teres uma ideia dos possíveis ganhos ao longo prazo. Vamos lá ver os resultados de nível 5, então. Aos 35 anos acabas com 35.197€ e 37 cêntimos. Aos 50 anos acabas com 133.075€ e 58 cêntimos. E aos 60 anos acabas com 261.807€ e 65 cêntimos. E no final, depois de venderes, pagas 16.022€ e 46 cêntimos de impostos e acabas com 245.785€ e 19 cêntimos no final do nível 5. Portanto, para recapitular todas estas informações, em todas as informações do teu bolso mesmo, em 35 anos saíram 63.250€, porque para isto contamos os benefícios fiscais como lucro também. E assim, a investir 63.250€, no nível 3, a investir no BPI de Steam PPR 2025, acabavas com 130.315,41 cêntimos. No nível 4, a investir no PPR ativo do OptiMais, acabavas com 136.453,20 cêntimos. E no nível 5, a investir no BBVA, a estratégia de investimento PPR, acabavas com 245.785€ e 19 cêntimos. E este dinheiro, poupado aos 60 anos, é muito bom e garante-lhes uma reforma completamente descansada. No entanto, se não tiveres dinheiro para investir no PPR, não consegues fazer nada. Portanto, para combater isto, nós fizemos um vídeo a mostrar como consegues ganhar dinheiro em importar carros para Portugal. Este é o nosso vídeo com mais visualizações, comentários e gostos. Está o processo todo completo para que não tenhas qualquer dúvida. Pede-te ajuda, vemo-nos lá. Tchau. 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 Tchau.